Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje trago pra vocês novidades de Fortnite. No vídeo passado a gente falou pra vocês que teremos um novo evento chegando semana que vem e esse novo evento vai trazer uma nova skin muito legal que a gente já mostrou e também temos novidades sobre essa skin pra vocês e também vai ter um novo modo de jogo e desafios pra você cumprir durante esse evento. Hoje trago pra vocês a imagem oficial divulgada pela própria Epic Games da skin. Você percebe que a skin tá muito legal mesmo, parece que é o John Wick com um terno branco, um smoking branco e agora você vai ter a cabeça do personagem totalmente customizável. Você vai ter que comprar essa skin e você vai poder customizar nesses quatro estilos. Lembrando galera que a gente tava em dúvida ainda se a skin ia ser grátis ou se ia ser grátis você completando os desafios desse evento você ganharia essa skin ou se você teria que comprar na loja. E já foi confirmado que essa skin será vendida. A gente não sabe ainda se vai ser épica ou lendária. Pra você que não sabe, épica sempre chega por 1500 V-Bucks e lendárias por 2000. A gente não sabe ainda, vamos esperar pra ver, mas vai estar na loja, não vai ser grátis. Eles também divulgaram, eu acho que parece ser a mochila dessa skin que é uma maleta com também uma algema. Eu acredito que seja a mochila, eu espero que seja, porque ficou bem legal e eu acredito que eu vou comprar essa skin se isso for a mochila mesmo e for o conjunto. Só a skin eu não acho muito legal, eu gosto quando a skin vem com alguma coisa atrás também. Também divulgaram o paraquedas da skin do conjunto, bem legal também. E por último aqui temos a última imagem que mostra que teremos um novo mal de jogo, como eu já falei. A Wild Cards, que é o Outfit. E também temos aqui os desafios que você vai ganhar. Eu acredito que isso aqui seja a picareta, que é um pé de cabra. E também um spray pra você utilizar aí no chão, nas paredes e etc sobre o evento. Olha galera, além disso, esse novo evento tá rolando gameplays. Eles vão revelar uma gameplay hoje 10 horas da noite. Então a gente vai ver se vai fazer uma live mostrando isso ou se a gente vai fazer um vídeo. Eu não sei, a gente vai decidir ainda, mas fiquem ligados na central que vai ter gameplay aqui quando eles revelarem, quando a Epic Games liberar a gameplay desse novo mal de jogo e a gente traz pra vocês de alguma forma, ok? Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se gostou do vídeo e eu trago pra vocês novidades assim que eu tiver, beleza? Valeu então galera, vejo vocês então no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau!